Salve galera do Café e Bateria, Binhornelas aqui e hoje nós estamos acompanhando a Feira da Música, Conecta Mais Música e Mercado. Todos os lançamentos e novidades da bateria, percussão óbvio também, tem guitarra, baixo, tem todos os instrumentos aqui, mas a nossa praia é a bateria e óbvio o cafezinho tomando também com grandes amigos. Então eu já te convido, vem com a gente nesse passeio, nesse rolê, nessa turnê bem legal, bem gostosa que vai acontecer aqui pra vocês do Café e Bateria. Vambora! Galera, acabou de rolar aqui, ó, com o cara bicho, rolou um workshop muito massa aqui com o Mike Souza. Mike, eu queria que você falasse pra gente aqui do Café e Bateria, como que foi participar e o que que você tá achando dessa feira hoje aí, cara? Pô, primeiramente muito prazer aí galera do canal Café e Bateria, o prazerzão tá aqui, acabamos de fazer um som aqui na feira e foi bem massa poder tocar, poder fazer som, música e a feira tá bonitaça, tô empolgadaço já pra dar meus rolês e é isso aí, tô felizão. Legal, cara. E as novidades da Nagano, você que fala um pouco dessa bateria aí, cara, que baixou de bola. Acabei de tocar com a bateria World Series, que na verdade eu não tinha tocado com ela ainda, então foi uma experiência bem massa, os tonzinhos rasinhos. Animal. 8, 10, 14, 16, pô, belezura, bateria muito massa pra fazer qualquer tipo de som. Isso aí. Pô, galera, Mike Souza aqui no Café e Bateria, aqui no Conecta Mais Música e Mercado, tamo junto 2022, é nóis. Bom, galera do Café e Bateria, tô aqui com esse brotherzaço, Peter Towers. Saudações. Pedrão, você tá aqui na feira hoje, vamos lá, cara, fala pra nós o que você tá achando desse rolê, toda essa bagunça e principalmente em relação às bateras, tipo, esse encontro gostoso de marcas e endorses, enfim, cara, manda aí. Cara, é extremamente necessário ter a feira, porque durante muitos anos era a referência, né, dentro do mercado musical, onde você conhecia as novidades, onde você encontrava os amigos, onde você fazia um som. E aí com a pandemia foi meio ruim, né, porque a gente ficou todo esse tempo sem ter esse momento. E hoje poder estar aqui é muito legal, porque, pô, encontrei você, acabei de ver o Igor e o Cox quebrando tudo aqui no estande de Alagano, tem mais uma cacetada de amigo pra ver. Legal. E poder ver novidades das marcas, principalmente as indústrias nacionais, estão chegando com tudo, não estão devendo nada pras gringas, assim, como batera, prato. Então, assim, gente, valorizem a indústria nacional. Não é a marca, é o produto. O produto Alagano tá incrível, não só endorsa Alagano, tô falando porque o som da batera tá realmente impecável, assim como os pratos, a Domene, não sei se tá aqui, mas é um prato fantástico, a BFC, enfim, valorizem. É, é animal. Isso aí, Pedrão, obrigado. Valeu, Binho. Tamo junto, irmão. Sucesso, Café e Bateria, sigam também aqui, ó. É nóis, valeu. Galera, Café e Bateria, encontrei esse cara aqui, ó, o mito. O cara sabe tudo e mais um pouco de história da bateria brasileira, bateria mundial. Gilson Naspolini. Até que, enfim, nos vemos. Então, Binho, tava falando com você em off aí, né, não parece que a gente se conheceu agora, cara, que a conversa flui de um jeito, parece que a gente é amigo pessoal, assim, há muito tempo, né, cara? É verdade. É demais encontrar você aqui, encontrar sua esposa também, muito simpática. Show de bola, show de bola. Gilson, fala pra gente aqui, o que você vai fazer aqui na feira hoje, quais são as suas participações e o que você tá sentindo, o que tá sentindo no seu coração a respeito de uma volta desse porte de novo? Então, cara, aproveitar que tá o Daniel aqui do lado, né, o cara que cabeçou isso aqui, já agradecer a ele, sem ele ouvir, por estar promovendo isso aqui mais uma vez, né, é muito importante pra gente, né, poder sair um pouco da internet. É legal isso, né, que eu acabei de citar antes, mas é aqui que a gente consolida, né, tudo isso que a gente vive durante o nosso dia a dia, na nossa vidinha, né, cada um no seu estúdio, na sua casa e tal, na sua turnê, com a sua banda, mas isso aqui é onde a gente consolida tudo isso que a gente busca, né, que é... Troca ideia, né, cara, com a informação. Então, eu estive mais cedo já com o Matheus Kerr, no estande da Odri, fazendo um painel ali, falando sobre mídia digital e tudo mais, foi bem bacana. Massa, cara, massa demais. Pô, galera que ainda não segue Gilson Naspolini, procura aí, é o cara do YouTube, gente, é o mito do YouTube aqui no Brasil. Gilson, muito prazer te ver aqui, dessa forma. Continua esse trabalho excepcional que você faz, cara, que a qualidade do seu conteúdo, a forma como você apresenta esse material aí, a galera precisa conhecer, a galera precisa de você. Então, obrigado. Oh, cara, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Valeu, Gilson Naspolini, Café Bateria. Obrigado por assistir. E hoje eu tô aqui com esse meu brotherzaço. Finalmente ao vivo, junto. Finalmente ao vivo. E a cores, olha, azulzinho, pretinho aqui, ó. Ricardão, só pra saber da sua opinião, o que você tá achando da feira e como que estão as novidades aí do Batera Club e BFC, conta aí pra gente. Então, a gente veio aqui pra feira, a gente é loja, né, originariamente. A gente tem BFC, você é parceiro nosso, que é um brand do Batera Club, é uma marca, um produto que a gente desenvolveu em parceria com Francisco Domene, né, desde 2019, oficialmente. Já fazíamos projetos antes, né. Bom, apesar de ser loja, a gente sempre gosta de ir atrás de produtos que não tem em toda esquina. Sempre tentando oferecer alguma coisa diferente do que o mercado tem a oferecer. Isso a gente sempre parte dessa premissa. Seja com BFC, ainda mais hoje, com outras marcas que a gente tem em própria, Anatolia, que a gente importa, uma fábrica própria da Turquia. Todos os produtos em geral, às vezes a gente tem parceira com uma RMV, que seja, a gente sempre tenta buscar produto que seja mais exclusivo pra gente, assim, pra ter. Oferecer uma coisa um pouquinho diferente dos nossos clientes, né. Enfim, e a gente aqui, enquanto loja, esse ano, a gente, foi a primeira vez que a gente veio como Batera Club. A gente fez em 2019, lá, a Music Show, que era a precursora da Conecta Mais Música e Mercado. Então a gente fez, naquela época, só BFC. E esse ano, o Daniel Neves, que é o grande cabeça desse negócio todo, meio que falou, ó, vamos pôr o Batera Club também, vai lá, leva umas coisas. E a gente veio com o stand num lance um pouco mais institucional. Mostrar coisas que a gente até nem tem pra vender lá. Coisas que a gente tem do nosso acervo. Você viu umas caixas legais lá? Lindas. Umas caixas bem exclusivas. Tem a nossa DW, o T-Becline, que temos no Batera Club há um tempão. A gente trouxe ela inteira aqui, muito grande. Pra quê? Pra galera ter a oportunidade de vir e ver pessoalmente essas coisas que só vê pela internet, por vídeo e foto. Então a gente conseguiu trazer algumas coisas legais, bacanas aqui pro pessoal conhecer. Então a gente veio muito mais pra um stand institucional do que pra vir e vender, vamos vender. Pra mostrar pro pessoal mesmo. E venda depois é o fruto que gerar disso aí, né? Tô junto, valeu, obrigado aí. Abraço pra todos do Café e Bateria aí. Tô junto, obrigado, parabéns pelo trabalho, pela dedicação e correria aí. Vida logo ao Café e Bateria, tamo junto. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bom, JC, e agora que Matheus quer, Matheus quer, tocando bateria do zero? Quero tocar bateria. Você quer, é isso mesmo? Quero, quero. Legal, Matheus, e aí, cara, como que tá o seu rolê, quais são as suas programações e o que você tá achando do evento todo aí? É muito legal, né, poder ver a galera, principalmente, eu vejo assim, igual outros anos que eu já vim, essa é a minha terceira feira, né, vamos dizer assim. Fez muita falta, igual ele falou, três anos sem feira, deu uma, eu tava gostando muito, né, das feiras, de participar, de repente, para com tudo, mas é muito legal, rever a galera, é um momento de a gente conhecer, gente nova também, né, conhecer o pessoal, e, lógico, testar instrumentos, testar os pratos que a gente tá testando, testar as coisas, então assim, se você nunca veio pra uma feira, vale a pena, é uma coisa que vale a pena. É, às vezes, gastar dinheiro pra vinga, viagem, o que seja, vale a pena pra encontrar o pessoal, trocar ideia, me tocar e tudo mais. Isso não tem preço, né? Não, não tem, é, e fazer os contatos, a gente faz amizade com o pessoal, né, por exemplo, JC mesmo, eu conheci, a gente troca ideia por WhatsApp, conversa faz um tempão, mas nunca tinha se visto pessoalmente, né, então é muito legal ver a galera e conversar pessoalmente. Que legal, que legal, bom, JC Batera aqui, Matheus Quer, no Café e Bateria, é nós, galera, tamo junto, seguimos. Galera do Café e Bateria, eu tô aqui com Atos e Mário Júlio, da POR Brasil, e é uma honra encontrar esses caras aqui, porque aqui tem muita história, tem muita novidade no ar. Primeiramente, Atos, obrigado por você estar aparecendo pela primeira vez aqui no canal do Café e Bateria, muito bom. Não, mas eu queria dizer que é a primeira vez, porque ele nunca foi convidado, né? Tudo bem, tá perdoado, vai, falha as técnicas, mas de qualquer forma, eu também tô devendo uma visita, né, Mário, a gente vai falar sobre isso? Não, aparece no nosso QG, vai ser muito bem recebido pelo Mário. Boa! Não, e assim, até a gente falou em particular, mas eu vou falar, conheço ele há tanto tempo, então foi muito legal finalmente conhecer ele pessoalmente, sem ser coisa de internet, legal te conhecer. Bacana, bom demais. Bom, lá no QG vai ter um cafezinho, né? Sim, com certeza. Não demorou, é nóis, tamo junto. Deixa eu chegar aqui com o Mário. Mário, nós também, juntos pela primeira vez pessoalmente, mas assim, eu queria que você me dissesse quais são as novidades aí do QG, o que que tá rolando, o que que tá pegando lá dentro, fala pra nós aí. Bom, primeiro convidar formalmente você pra ir lá conhecer o QG, apesar dos tantos convites via nos podcasts que a gente faz, na nossa conversa de WhatsApp, nas chamadas longas de vídeo. Pois é. E que você vá lá pra conhecer nosso estúdio, vamos fazer uma edição do podcast de café e bateria direto do QG da Probras. Uou! Essa é a grande novidade. Anota aí produção, anota. E também fazer um som lá no nosso estúdio, né, cara? Aí é responsabilidade, aí fica grande, aí é grande. Demorou, convite aceito, viu galera? Isso aí. Pô galera, ProBrasil, nada mais do que representado por Atos e Mário, Júlio, Vicente, o cara de três nomes. É isso aí gente, tamo junto, valeu! Tchau. Galera do Café e Bateria, encontrei minha amigaça aqui ó. Nina Pará, dando esse rolezaço aqui na feira também. Nina! Bom, primeiro, muito bom te conhecer dessa forma pessoalmente, como eu tenho falado pra todo mundo aí. Mas dá o seu panorama, eu sei que você acabou de chegar, mas fala aí o que você tá sentindo desse rolê, desse novo momento aí da música, dos eventos, enfim. Legal. Bom, o prazer é meu te conhecer ao vivo assim, e meu, parece que você tava falando pro pessoal que tá comigo ali, parece que eu tô mais nova uns cinco anos, porque a gente ficou um tempo sem ter a feira, né, e agora apontou, então tô super feliz. Que legal, que legal. E é bom realmente poder ver, ver a galera, ver quem é alto e quem é baixo, né, a gente nunca sabe, tudo na internet é estranho. Mas, Infinina, que legal. E me fala aí como que tá a sua vida, como que tá a vida de batera, tocando muito, conta aí pra gente. Eu voltei a tocar bastante aí, e lancei meu livro agora com o Dom Famulario, isso é Fã de Chamberlain, né? Nossa, fala dele. Obrigada. A gente tá trabalhando isso, tô trabalhando o livro. Poxa, que massa. E tá legal, já lançou, já tá onde que encontra? Lançou na Hudson Music, pela Alfred também, e tem na Free Note. Se veio da Nina, não é brincadeira não, viu gente? Só vai, só vai. Pô, Nina, obrigado. Bom te ver. Legal demais, galera. Continua com a gente aqui, Café e Bateria, na Feira da Música. Galera do Café e Bateria, olha que massa aqui, hein? Pai e filho, Thiago Gomes, Carlos Bala aqui do meu lado, só gente e fera. Começar com o Thiagão. Thiagão, como que estão os trampos, e como que tá pra você aqui ver essa feira maravilhosa, tudo organizadinho aí? Cara, essa feira acabou sendo um marco do reencontro dos músculos, né cara? Assim, depois de tanto tempo parado, tanto tempo sem, passando por uma dificuldade enorme. E agora voltando aos shows, essa loucura, a gente tava até desacostumado. Mas tá sendo bom, tá sendo bom reencontrar a galera também, as marcas, né? É um momento sempre especial essas feiras, né? Então, tá, é um momento especial pra você. Nossa, legal demais, legal demais. E aqui do meu lado direito, aqui, Bala, Carlos Bala, o Mito. Bala, você acabou de fazer um workshop muito massa lá no Stand Canagano. Obrigado. Deu uma aula falando tantas experiências, que quase uma hora pra ele é pouco, galera. Mas assim, Bala, fala aí pra nós, cara. Qual que é o seu sentimento em relação a tantas coisas gostosas retornando e você também poder dar essa canja falando pra galera, gente de todas as idades ali. Como que você tá em relação a isso tudo e como que tá a sua vida? Vamos lá, fala pra nós aí. Bom, agora nós estamos... Eu vim pra São Paulo em 2018 pra um recomeço que agora que tá acontecendo por causa da pandemia. Verdade. Então, esse encontro de hoje tá fazendo parte de toda uma movimentação que tá rolando pós-pandemia. Então, porra, temos o que que está acontecendo, as pessoas estão querendo ouvir música, ver as pessoas tocando. E hoje eu tô exemplo disso, porque aqui é totalmente improvisado, porque não é aquela coisa... Não é uma escola que tem um número X de alunos. Aqui vai chegando, vai entrando, se gostar fica, se não gostar vai embora, né? E eu fiquei feliz que as pessoas ficaram, então é isso. Muito bom. E eu agradeço o Maurício Leite, que foi o cara que me trouxe pra cá, da Nakano, pra fazer esse encontro. Ótimo. É isso aí. E agora na hora de ir embora e encontrar o filhão aí... Tá vendo só? É. E teve que tomar bronca porque não assisti o workshop, não é verdade? É, ainda bem que a bronca não foi minha. Foi um amigo nosso que deu uma bronca ver o professor dele. É, meu professor de Salvador tava aí, eu tive um professor aqui, veio de Salvador pra feira, viu meu pai, aí me mandou, começando... Pô, cadê você? Não, eu vim ver seu pai. Não, tô chegando, tô chegando. Vai. Mas aí a vida tem esses presentes, né, cara? A primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei aqui foi meu pai, então assim, já... Que legal. Pra não ter... Hoje já valeu o dia. É, já valeu o dia. Então tá bom, que massa. Pô, galera, Thiago Gomes, Carlos Bala aqui no Café e Bateria. Seguimos juntos, valeu. Finalmente! Eu conheço esse cara pessoalmente, não só no mundo virtual, né, cara? É lindo. Muito bom, muito bom te ver, cara. Alegria minha. Alegria demais, demais. Conta pra gente aqui, pra galera do Café, pra galera que te segue, como que tá esses rolê, que participou, eventos passados, que tá participando desse evento agora. Conta como que tá sendo toda essa sua turnê e como que tá sendo todas essas novas experiências aí. Cara, tá massa demais, porque é muito legal ver a galera voltando a se encontrar. Esse networking, né, cara? É massa ver as marcas, é massa ver as novidades, assim, tudo. Mas esse lance humano aqui, né, cara? De encontrar a galera, de bater papo, de trocar ideias. Ah, tô com um livro, tô com um trabalho novo, isso aqui e tudo. É fantástico, velho. E poder vir lá do sul, ver todo esse povo querido aqui, tá demais. É o pinto aqui, cara. Ai, aqui é o Ebono aqui. Galera do Café e Bateria, tô aqui com o Alisson, da Spunking. Muitas novidades aqui, o stand dele tá muito show de bola. Ô, Alisson, primeiro, cara, obrigado. Sua participação aqui no Café e Bateria, isso é muito importante. Um cara de grande relevância pra nós, bateras que curtem. E duvido quem nunca usou um Spunking aqui, que atire a primeira pedra. Se não usou, tem que usar, tá? Tem que usar, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Pois é. Alisson, quantas novidades pra gente aqui, tô sabendo de uma caixa top. Fala aí pra gente, cara. Então, Binho, abraço aí pra toda a galera que curte Café e Bateria. E a gente tem um lançamento da hora aqui, que a gente fez pensando na galera. Quem mais tava comprando caixa alta nossa, era a galera do WorldShip, saca? E aí, pô, ninguém imaginou esses caras ainda, vou fazer uma homenagem pra eles. Aí a gente lançou uma caixa, chamada WorldShip mesmo. Pensada inteira pra galera do WorldShip, saca? E fez justamente por cor do céu, assim, ela tem azul e branco. Que é o que tu vê quando levanta os braços. Celestial. Celestial total, né? Caixa bem legal mesmo. Lançamento aqui da feira, exclusivo da feira. E, pô, um monte de coisa, né, galera? Lançamento de pele, lançamento de baqueta. Bem legal, cara. E felizão, né? Por estar voltando feira, aberta a público. Isso aqui tava faltando, né? Pois é. E o que você tá sentindo aqui do público mesmo? Desses brilhos nos olhos, dessa galera vindo aqui visitar, batucar. Como que é pra vocês tudo? Cara, isso aqui pra gente é fantástico. Bom, você viu, né? Até pra gente poder conversar demorou. Porque é muita gente. Isso, cara, isso aqui já tava agora há quatro anos sem acontecer uma feira aberta ao público. E a gente já tava até meio acostumado a não ver muita gente, só logista. Pô, aí a gente fica felizão, né? Ver a galera passando, olhando os stands, olhando novidade, pegando com a mão. Porque, às vezes, na internet é uma coisa, agora tu vem botar a mão na coisa, é diferente, né? Dá uma alegria gigante pra gente isso aqui. Que legal, cara. Que legal. Pô, é isso aí, galera. Tamo aqui, então. Stand da Spank. Com o Mr. Alisson. E sigam Spank nas redes sociais e ficam atentos aí às novidades, porque os caras estão sempre inovando aí, viu? Sempre tem coisa, né? Vim, obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Tamo junto aí, ó. Café e Bateria é nóis. Seguimos. Estamos aqui agora com o Ramon, montanha. Ramon, que massa, cara, te encontrar aqui. Pô, igualmente, igualmente. É o que a gente tá falando. Reencontrar, né, as pessoas presencialmente tem sido bem diferente. Mas, Ramon, queria saber da sua... O que você tem achado de uma feira dessa, dois anos depois? E, assim, qual é o sentimento que tem no seu coração a respeito disso tudo? E conta um pouco aí dos seus projetos, as coisas que estão rolando. Ah, muito legal encontrar as pessoas. Já acabei de chegar, já te encontrei, encontrei o pessoal da Odre. Tô vendo um monte de amigo aqui. É legal pra caramba isso, né? Dois anos, todo mundo meio distante. Então, tá sendo uma alegria. E, cara, a feira, assim, é super importante pra gente, né? Encontrar e ver os instrumentos e tocar e ter essa relação. Então, tá sendo super legal. E, cara, eu tô pra lançar um livro do Pushbull, né? Com imaginação rítmica, só que pro Pushbull. Eu fiz um curso online também. Tô pra lançar, porque tô utilizando as edições, as traduções e tudo. Então, tem bastante coisa pra acontecer aí, legal. E aí, galera? Fica atento, então. E quem quiser encontrar isso futuramente, vai ter livraria online, como que é? Você vai entrar no meu site. Vai entrar na pre-note, mas pode me achar no meu site, nas redes sociais todas. Bom, é isso aí, galera. Fiquem atentos, então, nas redes sociais aqui do Ramon, porque vai ter novidades aí no ar, logo, logo, pra vocês. Beleza? E seguimos, valeu! Galera do Café e Bateria, tô aqui agora com o meu brotherzaço, Maurício. E, Maurício, fala pra gente como que tá pra você esse movimento. Como que tá pra você receber de novo a galera, nem só a lojista, mas também o público final, né? E receber esse carinho todo. Enfim, como que tá pra você esse caralho? É, tá sentindo muito massa, assim, muito legal, porque, na verdade, eu já tinha sentido isso na Nanã, né? Só que a gente, a gente fez, a Nanã, foi expositor na Nanã, final de maio, começo de junho, esse ano. E aí, agora, a gente tá aqui no Brasil, com as pessoas, então, já teve o mesmo lance da Nanã, que foi bem cheia também. Muita gente, a galera botando, todo mundo afim de ver as coisas, de conversar, de voltar à vida normal, né, cara? Massa! E aí, agora, a gente sentindo isso aqui, a gente não sabia muito o que esperar dessa feira. Sabia, assim, pô, será que vai ter movimento, será que não vai ter movimento, então, eu sei, surpreendente. Cara, vida normal, saca? Vida normal, cara, muito bom, muito bom. Meu pai tá aí, tá de máscara e tal, porque 8.3, então eu tenho que segurar ainda e tal, mas, cara, é muito bom poder ter tudo isso de volta, né, cara? Acho que a galera tava insana pra poder sair, poder chegar e poder ver os amigos e ouvir música e curtir, enfim, esse clima que é super massa aqui, agora do Conecta. Legal, pô, e galera, esse é o clima, é a volta. Estamos juntos, estamos todos novamente nos misturando e há coisas acontecendo, a música acontecendo, o mercado acontecendo e favorecendo a todo mundo, então, é, a Odris sempre presente com seus lançamentos, com suas novidades e sempre tem, né, Mauricião? Sempre tem alguma coisa, né, gente? Ah, os caras tem a embala na agulha pra caramba. Café e bateria, Maurício aqui, tamo junto. Valeu, Binho, olha. Fabiano Manhas, Manhas, até que, enfim, presencialmente, né? Verdade. Legal. Manhas, cara, queria saber a sua opinião, como que tá a feira pra você, o que você tá sentindo dessa volta do mercado, você também que tá inserido na questão, não só a baterística, tocando, gravando, que tem inúmeras coisas, mas, assim, nessa questão de mercado, como que estão, o que você tem sentido desde essa volta das coisas em um evento desse, o que você acha e sente que movimenta lojistas, os baterias, os músicos que usam, enfim, estão presenciando tudo isso agora? É, eu acho que, pelo que a gente tá vendo aqui, eu acho que o ano que vem promete muito. Eu acho que tá todo mundo cauteloso ainda, né, com o mercado, com os preços, com o dólar, com investimentos, né, mas acho que não tem pra onde correr também. A gente tem que botar grana, investir, fazer os negócios acontecerem, porque sempre foi assim, né, o Brasil, a gente sempre sofreu, teve épocas boas, mas sempre teve, sempre foi na dificuldade, né, Então, eu acho que o negócio é esse mesmo, é ir pra cima, acho que o mercado deve melhorar, eu acho que a tendência é esse tipo de feira dar uma melhorada também, eu acho que nunca vai ser grandona, igual aquelas antigas, eu acho, né, mas elas devem ganhar uma estrutura maior, e as pessoas precisam tocar, as pessoas precisam aprender, eu acho que, inclusive, a educação musical é super importante, e eu acho que tem que se investir muito na educação musical pra que o mercado aqueça, né. Fabiano, obrigado, cara. Valeu, obrigado a você. Tamo junto. Muito legal o teu canal, muito legal a tua postura, como você lida com as coisas, é com essa seriedade que eu gosto de falar. Pô, isso aí, só vem bateria, é sério, pô, tamo junto. Só vem. Café Bateria, agora aqui eu estou com Roberto Redondano, mas é o meu amigo Beto. Beto, diz aí, cara, como que tá todo esse rolê, o que você tá sentindo na expectativa das pessoas, no brilho dos olhos, e como que estão as coisas em relação aqui à Express, conta pra gente as novidades, vamos lá. Cara, em primeiro lugar, obrigado pela visita, vocês estarem aqui. Binho, grande amigo, agora a gente se vendo pessoalmente no pós-pandemia, e o mais legal de tudo é isso, é essa vibe, essa vibe que o Café e Bateria tem e que a feira tá, tá altíssima, astral. Essa é a parte mais legal, chega a ser emocionante, cara. Você vê, você vê, você vê o brilho no olhar das pessoas, até tava comentando, ontem eu vi uma banda nascer aqui dentro. Ah, que legal. E um cara que era do sul, e um rei encontrou o outro, e não sei o quê, e pá, pá, saíram daqui com o primeiro ensaio marcado. Tem coisa mais bonita do que você ver isso. Então, o que que tá proporcionando isso? É essa esfera aqui, todo mundo respirando a música da feira, e todo mundo sentia falta demais, né? E tá num evento como esse. Que show, cara. E as novidades aqui da Musical Express, o que que tá rolando? Testando também tambores, que a gente colocou o V1, o V2, a clássica hidráulica, tem aquela história de, pera, hidráulica é melhor, não é? Qual que é a minha onda de som, qual que não é? Vem aqui, testa, experimenta. Também, todo mundo quer ouvir. E foram muitos anos, né? Que muita gente não teve como ir num lugar pra experimentar, pra testar. Então, mais uma vez, esse evento tá proporcionando isso. Muito legal. E o legal de as pessoas poderem experimentar, por mais que aqui não seja um lugar de venda, mas é aqui que os lojistas vão entender que é importante, porque o consumidor final entendeu que a peça é boa, né? Que o produto é bom. Então, eles vão procurar nas lojas certas. É, isso é o legal, justamente disso que você tá falando, é o fato de que a feira tá aberta ao público e os lojistas estão aqui. Então, rola isso. O cara tá ali tocando, um modelo, outro, e o lojista tá aqui do lado vendo se é interessante pra ele ter ou não. E aí, a gente acaba batendo esse papo e explicando. Porque nem sempre o lojista, ele é músico ou é baterista, e também não tem como adivinhar a próxima tendência. Então, tudo isso ele tá vendo agora aqui. Então, tá sendo legal, tá? Tá ouvindo, todos estamos aprendendo junto, né? Porque a pessoa vai me perguntar de modelos, de pele e tal, mas não é só ele que tá aprendendo na hora que eu tô explicando. Eu tô aprendendo vendo a necessidade dele e assim por diante. Então, é legal unir todo mundo. O lojista, aliás, tem inclusive gente de fora e fabricantes dos Estados Unidos que estão aqui hoje. Legal. Então, tá todo mundo aqui entendendo esse novo mundo do mercado dos músicos brasileiros. Que show, show de bola. Pô, galera, é isso aí. Palavras aqui de Roberto Arredondano, meu brother Beto. Continuamos juntos aqui nessa feira maravilhosa, Betão. Obrigado. Obrigado, Binho. Você é o cara, bicho. Sucesso sempre pro Café Bateria. Valeu, valeu, galera. Galera, agora aqui com o Berto Zambrinha. Esse cara é a lenda, bicho. Sabe tudo e mais um pouco de bateria. E estúdio. Vai gravar bateria, então nem se fala. Zambrinha, fala pra nós aí, cara. Como que tá o rolê e como que tá o coração em relação aos eventos, a volta aos palcos, volta às gravações, a volta desse rolê todo. E qual é o sentimento que vem aí? Meu Deus do céu. Bom, primeiro eu tô contente de a gente estar aqui num evento desse. Eu já nem imaginei que fosse acontecer, porque ainda depois de tudo que vem, pandemia, etc, etc, a gente poder tá aqui todo mundo sem máscara, vendo o rosto de todo mundo, revendo amigos que eu não via há dois, três anos. Eu acho maravilhoso ver que o mercado tá voltando, se aquecendo. E é isso, acho que a perspectiva, um pouquinho voltando aqui, voltando aos shows, todo mundo trabalhando. Cara, esse é o caminho, tá todo mundo contente. Pode ver, a alegria tá estampada na cara do rosto de todo mundo. A gente tá todo mundo contente de estar por aqui. Isso que vale a pena. Pô, legal, cara. É isso aí. Acho que no fundo, no fundo, é isso que vale a pena. As pessoas estarem bem, as coisas estão voltando, mais a saúde são as pessoas. Isso que mais vale, vamos falar assim, né, cara? É, não, e assim, eu acho que o que a música tem de diferente dos outros mercados, que, porra, eu acho que é muito... É o que faz a gente continuar o nosso trabalho, é que é uma grande família, né? A gente tá aqui gravando, eu tô vendo um amigo pra todo lado, passando aqui. Então, porra, isso é muito legal. Você conhece todo mundo, encontra todo mundo que você conhece, você se dá bem, é um mercado onde todo mundo tá próximo, e eu tenho certeza que no pós-pandemia, todo mundo vai prosperar, vamos ter espaço pra caramba, fazer muita coisa. Pois é, muito massa. Inclusive, chegou o Daga agora ali, né? Acabou de chegar ali. Você acabou de chegar, eu sei que você nem chegou, nem viu nada direito as coisas aqui. Nada. Nada, mas vamos lá. O que você já espera, então, desse evento aqui? Poxa, a Feira da Música, ela tá aos poucos voltando ao que ela era nos anos 90, até o começo dos anos 2000, assim, que é a grandiosidade, né, dos encontros entre a galera da música, entre as marcas, entre as empresas, entre os amigos, é isso daí, tá legal pra caramba. Parece que tá legal pra caramba, né? É isso aí, tá legal pra caramba, sim. Gente, seguimos com o Café e Bateria, Adriano Daga, Humberto Zambrinha aqui juntos. É nóis, vamos lá! Tchau, 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 tchau. Galera do Café e Bateria, estou com o Daniel Neves aqui, o cara que organizou, pensou e conseguiu reunir toda essa galera junto aqui para essa feira animal que está acontecendo aqui em São Paulo. Estamos juntos, vem com a gente aqui nesse bate-papo. Então, eu pude ver, acho que você também, brilho no olho das pessoas, um sentimento de reencontro, de falar, pô, você está aqui, cara, que bom e não sei o quê. Poderia ser pelo WhatsApp, mas não, mas é ao vivo. A gente pode ver marcas, produtos que antes a gente via mais online, agora a gente vê ao vivo. A gente pega, a gente toca, a gente conversa com os donos das empresas e a gente dá espaço para as pequenas empresas, para que elas apareçam. Isso é vital para o sustento do negócio da música. Sim. É isso que eu enxergo como algo principal da possibilidade da geração de negócios e da vida do setor e de que trabalhar com música é muito bom, seja tocando, seja gravando, seja produzindo. É isso. Legal, que legal. Bom, galera, essas são as palavras do Daniel Neves. Acredito que tudo que ele falou realmente é o que está brotando no coração dele e é o que está na essência desse evento todo maravilhoso. Daniel, parabéns pela essa iniciativa. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, a gente tem que trabalhar e acreditar mais na música, que música é uma atividade que vem da emoção e ela também é uma atividade financeira, econômica e que as pessoas têm que parar de ter preconceito, preconceito de trabalhar com música. Dá para viver muito bem se a pessoa trabalhar com tanta seriedade como qualquer outra profissão. Pois é, legal. Levar a sério, galera. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Café e Bateria segue aqui no evento. Tamo junto, ó. Galera do Café e Bateria, olha, não tem astral melhor do que ter esse cara na feira da música aqui. Porque o Lascaza, gente, mesmo ele com a metadinha do pé, ele continua inteiraço com esse coração gigante, monstrão, monstrão. Eu só queria dizer que eu estou achando esse papo meio sem pé e nem cabeça. Entendeu? Sem pé e nem cabeça. Galera, é isso aí, ó. Douglas Lascaza, estamos aqui no stand da Odri. Olha quanta caixa linda, maravilhosa aqui. O Lascaza, já falei que ele está que nem a Telecena. Ele está tocando aqui dentro de hora em hora, atualizado. E o cara sempre com o repertório assim, ó, monstrão, não para. Então, Lascaza, fala pra gente aí como que dá pra você tocar tantas vezes, depois de tanto tempo sem tocar. Cara, eu estava sentindo muita falta disso. Porque em 2019, eu estive quase que dando aula na Índia o ano quase que todo. Então, eu não participei da feira. 2020, pandemia. 2021. Fica no oi aqui embaixo, só pra intermeter. Aí, esse é o cara, bicho. Aí, cara, é o big boss. Big boss. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Maurício e o Odri aqui, ó. Show de bola. Então, 2019, eu estive dando aula na Índia. 2020, pandemia. 2021, pandemia. E aí, eu tive o problema do pé. E agora, 22. Ou seja, três anos e meio sem feira. Sem esse evento. Então, quando começaram a me convidar pra fazer as coisas e que eu comecei a me sentir apto, porque eu fiquei muito tempo, assim, imobilizado, total. Eu queria ficar quase que três meses deitado numa cama, onde eu não conseguia me virar na cama, sem força. E aí, eu pensava nisso. Eu falava, cara, se tiver uma feira, eu quero estar pronto pra feira. Então, eu pus o meu foco nisso. Eu falei, cara, eu quero me curar, curar, tipo, o corpo, né? Porque eu quero participar da feira. E aí, quando começaram a me convidar, eu fui aceitando tudo. Top. Por quê? Porque eu falei, cara, eu preciso tocar. Eu quero tocar. O meu... A minha paixão é o tambor. O que faz eu estar aqui, são duas coisas. A energia que todos vocês... Todos vocês que estão aí, me ajudaram. Mandando recado. Mandando... Telefonando. Um pensamento positivo, uma oração, qualquer coisa. Vocês ajudaram eu estar aqui. E a segunda coisa, é esse amor aos tambores. Legal. Então, isso fez eu sair e conseguir voltar a tocar por causa disso. Porque é essa paixão por estar ali atrás dos tambores. E quando eu estou ali, velho, essa dor que eu falei no começo... Desaparece. Ela desaparece total e... Eu estou nem aí. Sento a mão nessa... Ah, cara, que legal, que legal. Pô, Las Casas, é sempre muito bom falar com você. É sempre muito bom te ver tocar. É sempre muito bom ter esse momento. Porque, assim, você é um cara que continua inspirando. Continua mostrando. Você não parou. Você está super apto a tocar num evento desse, maiores ainda. E tocar por horas e horas e horas. Então, assim, o que a gente... A comunidade da bateria pode falar pra você sempre. É, cara, continua. Continua. E tocar tambor. Nunca vou esquecer isso que ele falou uma vez. Tocar tambor. Bora tocar tambor, então. Cara, essas suas palavras são incríveis. Assim, é... É isso que faz eu levantar todo dia e falar, cara... Esquece essa porra, essa dor e... Segue em frente e continua tocando. É... Eu sinto dor há um ano, 24 horas por dia. E quando eu ouço essas coisas, é meio como se eu estivesse atrás dos tambores, sabe? A gente esquece tudo isso. E, cara, só quer saber de tocar. Só quer saber de trocar essa energia. Isso aqui, velho, é o que movimenta a gente. Então, agradecer demais a você pela parceria. Pela... Pelo site. Sabe? Vocês produzirem esses conteúdos. Isso ajuda a galera que tá chegando. Ajuda quem já tá. Sabe? Ajuda quem tá meio... Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, vocês têm uma função muito, muito bacana e muito grande dentro desse mundo baterístico. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Clascado. Pô, eu vi isso aqui do cara. É, cara... É emoção em dobro. Essa emoção passou pra mim aqui. Espero que vocês também tenham sentido isso tudo. Porque, cara, é muito coração, muita alma, muita verdade nisso tudo, gente. E é isso mesmo. Isso é o que nos movimenta. Ser ser humano e humanos de coração nos movimenta pra frente. As casas. Obrigado, irmão. Obrigado, meu Deus. Tamo junto, gente. Obrigado, beijo. Galera, e assim finalizamos esse rolê maravilhoso, super legal, aqui na Feira da Música, a Conecta Mais Música e Mercado. Espero que vocês tenham curtido cada detalhe, porque foi muito bom conversar com tanta gente e ver esse espaço cheio de gente com tantas novidades aqui. É isso. Binho Ornelas me despedindo aqui da Feira da Música. Galera, siga o Café e Bateria. Tamo junto. Valeu!